Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui mano, eu tô trazendo um vídeo um pouco diferente aí pro canal Tô trazendo uma gameplayzinha aí de CSGO, como vocês podem tá vendo aí Já quero avisar que isso aqui é um pós-comentário Por que eu tô fazendo pós-comentário? Porque isso aqui vai ser meio que um perguntas e respostas, tá ligado? Muita gente tem dúvidas sobre mim e cara, tipo, eu respondo muitas dessas dúvidas Mas tipo, eu respondo uma dúvida em um vídeo, uma dúvida em outro Então nunca eu fiz um vídeo só pra responder dúvidas, tá ligado? Tirar as dúvidas da galera Então esse vídeo aqui eu vou fazer respondendo todas as dúvidas Mano, eu vou pegar as perguntas que vocês enviam, as perguntas mais frequentes aí que vocês fazem pra mim Eu vou responder aqui nesse vídeo, beleza? Como vocês viram aí, tô trazendo a gameplay de CSGO Eu já quero avisar, mano, eu tava dando uma olhada lá na Steam E vi esse jogo e vi que como muita gente tava pedindo Aí, opa, mano, eu vou pegar e vou comprar esse negócio aqui e vamos jogar, velho Eu, eu, mano, eu tinha acabado entrando em CSGO, era uma das primeiras partidas Já comecei a gravar, tá ligado? Mas mano, curti muito esse jogo É, eu, mano, agora só que eu não manjo muito das coisas Eu não sei como é o nome desse modo Eu só sei que esse modo é tipo assim Você tá lá jogando essa fase aí, essa fase, mano Essa fase é um negócio aí de... Mano, é um bagulho bem doido E tipo, quando você mata seu inimigo, se eu não me engano A arma do seu inimigo, você fica com ela, tá ligado? E mano, eu gostei, é um negócio que desestressa, tá ligado? Não é que nem CF, que pelo contrário, estressa É um negócio que desestressa Eu tava estressado de jogar CF Eu peguei e fui pro CSGO, mano, curti bastante, velho Mas enfim, vou deixar de enrolar aqui E vamos pras perguntas, cara Uma das perguntas mais frequentes que a galera me pergunta É de onde saiu o Nick Stroiter Mano, o Nick Stroiter saiu do nada Ele também não significa nada, tá ligado? Foi só porque eu queria ter um Nick inventado Aí, opa Mano, só pra vocês terem uma noção Eu tenho um colega que ele jogava combatear Um tempo que eu jogava combatear Que foi antes de Crossfire Antes de todos os jogos que eu jogava Jogava combatear Foi quando eu comecei a entrar nesse mundo do PC No mundo dos games Aí, beleza, mano Eu comecei a jogar combatear E ele tinha um Nick Tritânios Era o Nick dele Pô, cara, eu achava Mano, eu achava mó massa o Nick dele E o Nick dele era inventado, tá ligado? Aí eu pensei assim Mano, eu vou inventar um Nick pra mim E um Nick massa que nem o dele Mano, eu só sei que saiu Cryptoid Tretoid Mano, saiu o Nick desse estilo Aí, mano, saiu o Stroiter E ficou E a galera, mano Muita gente fala que esse Nick é bonito, velho Mas eu não sei Cada um tem sua opinião Mas, mano, essa é a história do meu Nick Não significa nada Foi basicamente do nada Stroiter Qual o seu nome verdadeiro? Quantos anos você tem? E de onde você é? Essa é outra pergunta, mano Que a galera faz demais Meu nome é Estevam Eu tenho 16 anos E eu moro na Paraíba Stroiter Quais programas você usa pra gravar e editar? Mano, antigamente eu usava o Freps pra gravar Hoje em dia eu tô usando o Mirilis Action E pra editar eu tô usando o Sony Vegas Pro 12 Stroiter Qual os seus periféricos, mano Periféricos pra quem não sabe Mouse, teclado Mousepad, fone Mano, meu mouse É um Death Adder Eu não sei se é Death Adder Ou Death Adder De 2013 É um Black Widow 2013 É um teclado É um mousepad É um Goliatus Alpha É Control E o fone É um DPX21 Da Turtle Beat, mano Outra pergunta Que a galera sempre pergunta Sempre pede É, mano Manda salve no seu próximo vídeo Cara Imagina 41 mil inscritos pedindo isso, mano Imagina o tamanho que vai ficar o vídeo O que é que tu acha, velho? Será que dá ou não? Mano, por isso que eu não consigo mandar salve pra todas as pessoas Por isso que eu faço lives Nas lives, vocês podem ver Eu mando salve pra pílula, doido Eu mando salve só a Amulet na live, mano Porque nos vídeos não dá pra mandar, tá ligado? E mano, se eu fosse fazer um vídeo pra mandar salve pra todo mundo Tinha que ser um vídeo gigante Que nem nas lives que, tipo, duram mais de duas horas Eu não mando todos os salves, tá ligado? Então, mano É impossível mandar salve pra todo mundo E eu já vi gente É, ficar chateado Porque não leva salve Mano, é por isso que eu não mando salve Porque é muita gente Espera aí que você entenda Strider Qual a programação do seu canal E quando irá ter live? Essa é outra pergunta Que a galera pergunta muito Cara O meu canal Você chegar aqui na terça-feira Na quinta E no sábado Tem vídeo, mano Na terça e na quinta Às dezenove horas No sábado Às onze E às dezenove horas Eu não garanto postar todas as vezes às onze Eu tô postando ultimamente só às dezenove horas Então, mano Terça, quinta e sábado Às dezenove horas É só colar E sobre as lives Eu só faço live no final de semana Então, se você estiver esperando uma live minha Fica de olho Sabe de domingo Que é quanto Que são os dias que pode sair live, tá ligado? Eu peço ali Curto minha página no Facebook Lá é onde eu aviso Que eu vou fazer as lives As streets, tá ligado? Então, curte lá, mano Que é muito importante isso Beleza? Streeter, mano Quando você grava os seus vídeos Essa é, mano Muita gente pergunta isso Cara Eu gravo meus vídeos Só no final de semana Como eu já falei isso Muitas vezes Em outros vídeos Que eu sou um cara, mano Eu na semana Eu não pego no PC, tá ligado? Porque eu tenho muita coisa Pra fazer na escola Então eu não tenho tempo Pra jogar Então, cara Eu só gravo meus vídeos No final de semana Eu faço tudo Tudo em relação ao meu canal No final de semana Eu entro na semana No PC Só pra postar vídeo Mais nada Eu nem jogar na semana Eu jogo, tá ligado? Eu entro só pra postar os vídeos E pronto Streeter, mano Avalia meu vídeo Dá like no meu vídeo E tal Muita gente também me pede isso Envia seus vídeos E pede pra eu avaliar Cara É como eu disse a vocês Ultimamente Eu só tô entrando no PC No final de semana Quando se eu pudesse Ver seu vídeo, mano Eu vou ver se Vou avaliar, mano Vou dizer o que é que tá Precisando melhorar O que é que tem de bom Tá ligado? Pode deixar que eu avalio Mas é quando eu tiver tempo, mano Se você enviar um vídeo pra mim E eu não avaliar Não fica com raiva É porque Provavelmente eu não tive tempo Rapaziada Então foi isso aí, mano É Fim de mais um vídeo aqui Se você gostou Deixar aquele joinha maroto Se você gostou aí Do jogo que tava de fundo Do CSGO Se quiser mais vídeos como esse Deixa teu like E fala o que é que você achou Eu tinha gravado essa gameplay Sem comentário ao vivo Então por isso que eu tive que Arrumar alguma coisa Pra comentar Depois, tá ligado? No caso, um pós-comentário Por isso que eu Resolvi responder essas perguntas Mas se vocês curtirem E quiserem Os próximos vídeos Eu trago com vídeo Comentário ao vivo Beleza, rapaziada? Curta minha página no Facebook Me segue no Twitter E é isso aí, rapaziada Falou Fui E até mais Valeu Tchau E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto